Nutrólogo é a especialidade que é o endócrino mais o nutricionista fazem? Pois bem, Fábio, é uma pergunta muito interessante, uma pergunta que eu recebo bastante no consultório, na clínica e também aqui no YouTube, não só você. O nutrólogo é a especialidade médica que envolve o tratamento de distúrbios hormonais, metabólicos, ligado a carências nutricionais e metabólicas. Então, o nutrólogo também percorre o ramo da alimentação, então ele também trabalha junto com o nutricionista, embora ele não seja nutricionista. E ele também atua junto com o endócrino, procurando avaliar questões metabólicas, questões hormonais, mas sempre ligado a questões alimentares, sempre ligado a questões relacionadas a possíveis carências ou excessos de nutrientes. Então, ele acaba percorrendo um pouco da nutrição e também da endocrinologia.